E aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui na fazendinha do Peão do Mato. Meus amigos, estamos indo lá na fazendinha São João. Vamos comprar algumas vaquinhas lá, mas no caminho vamos passar por muitas aventuras. O nosso trator vai ter que passar por essa ponte aí, meu amigo. Olha só, meus amigos, uma ponte perigosa. Cuidado aí, Davi. Ô, Davi, toma cuidado, rapaz. O Davi está pilotando, está dirigindo aqui o trator. Cuidado aí, tratorista. Puxa devagar. Cuidado. Ele está indo bem devagar aqui, pessoal, porque essa ponte... Nossa, meus amigos. Olha só o que aconteceu, pessoal. A ponte quebrou, gente. Vai ter que reformar. Vamos ter que tirar o trator. E agora, Davi, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que puxar o trator. É, pessoal. Não tem jeito, não. Aproveita e já se inscreva aí. Já deixa aquele like. Enquanto o Davi está puxando aí, ó. Força, Davi. Acelera esse caminhão aí, meu amigo. Acelera aí, pessoal. Ó, está saindo, meus amigos. Está saindo. Ei, que maravilha, pessoal. O Davi conseguiu retirar o trator lá da ponte caída. Que bacana. Agora vamos passar novamente por essa ponte. Olha só, pessoal. Vai ter que passar novamente pela ponte. Cuidado, pessoal. Cuidado, hein, Davi. Vem com cuidado, meu amigo. Agora todo cuidado é pouco. Já arrumamos a ponte. Mas não sabemos se ela vai aguentar. Vem devagar aí, Davi. Vem devagar, meu amigão. O Davi está vindo bem devagar, pessoal. Nós temos que comprar umas vaquinhas lá na fazendinha São João. Então nós estamos passando aqui em cima da ponte com o nosso trator de brinquedo, meus amigos. E com o nosso caminhãozinho boiadeiro para comprar as nossas vaquinhas. Mas olha só, gente. Que ponte perigosa. O rio está até secando. Nossa, pessoal. Cuidado aí, Davi. Agora vamos ver. Aí está aí. Deu tudo certo o contrator. E o caminhão, pessoal? Será que vai cair? Nossa, gente. Que lugar difícil de passar. Deu tudo certo, meus amigos. Maravilha. Ó, meu amigo. Aqui da fazendinha de brinquedos São João. Gostei muito da sua vaquinha. E aqui é piseiro também. Ah, esse piseiro é bom. Pode achar que eu vou comprar eles, beleza? É isso aí, então, pessoal. Esse foi nosso vídeo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.